Eu sei que a juventude atual mudou Infância não existe, mas acabou É que o mundo tá revirado e o contado É, eu sei que a juventude atual mudou Infância não existe, mas acabou É que o mundo tá revirado Às vezes com certas palavras Se consegue fazer entender Uma mensagem que se enquadra Num incentivo pra quem quer aprender Cada um no seu destino Lutando por teu valor Se caminhar na trilha da paz Nunca vai passar terror Porque o mundo anda igual vários lados Quase seguir Agradeço a Deus e firme e forte Exato Agradeço a Deus e firme e forte Ex-me aqui porque É, eu sei que a juventude atual mudou Infância não existe, mas acabou É que o mundo tá revirado e o contado É, eu sei que a juventude atual mudou Infância não existe, mas acabou É, eu sei que a juventude atual mudou Precocemente um homem se formou E as maldades do mundo hoje lhe tocou Fazendo a família sofrer agindo sem pensar É lamentável e a tendência é piorar Largando os estudos e o futebol Não quer saber de nada Acorda no final do sol Enquanto um garoto Um pacato vende no farol Só pensa nele e não faz nada em prol Toma a folha aqui Esse moleque que fugiu da escola Se tornou um dependente Ele é mais um das drogas Debaixo de um viaduto termina essa história Sem amor, sem carinho e agora É, eu sei que a juventude atual mudou Infância não existe, mas acabou É que o mundo tá revirado, coitados É, eu sei que a juventude atual mudou Infância não existe, mas acabou É que o mundo tá revirado Se inscreva no canal